O senhor pode me dizer como é que os seus filhos viviam? Eu estava da autoridade. Eles estudavam? Como é que os familiares visitavam eles? Eles tinham o direito de ser visitados pelos familiares? O senhor foi até o IML? O senhor está vindo do IML? Estou, estou vindo do IML. E como foi o exame lá? Foi tudo malzinho. Os seus filhos viviam há quanto tempo tancados em casa? Só uns seis meses depois do último ataque de tentativa de quê? De tentativa de matar as crianças. Quem tentou matar as crianças? Com os familiares. A cama era de novo. E aí o senhor escondeu ele por seis meses. Mas a denúncia que o senhor escondia ele há anos. Não, eles tinham liberdade. Liberdade de ir para onde? De shopping. Eles iam para o shopping com a mãe? Não. Eles iam, eles podiam sair de casa? Tá bom, senhora. Eles estavam matriculados na escola? Não, eu não quero dar declaração, não. Por que o senhor não quer dar declaração? Porque eu preciso dar declaração para as autoridades. Quem tentou matar os seus filhos? Os bandidos. Eu não sabia nem quem era, mas eu vi um todo. O senhor trabalha? Onde que o senhor trabalha? Não, eu não quero explicar onde é que eu trabalho, não. Onde que o senhor trabalha? É a oportunidade de só falar para as pessoas. Não, mas eu não tenho vida social para ser destruída. Não existe vida social para mim. Como é que o senhor sustentava as crianças? Como o senhor sustentava as crianças? Ah, o Gabriel me ajuda. Não é a conseguir nada. Tem algum local para ele visitar? Amém.